Agora, agora, o assunto é seríssimo, tá? Seríssimo. E a gente vai ver como que verdadeiramente um time se comporta, como que verdadeiramente um coach treina o seu time. Vamos ter essa aulinha agora com a Vivo Cade Stars assistindo o behind. E vocês já deixam aqui o salve para o Yotobas, viu? Pelo amor de Deus. E teve broderagem, viu? E eu soube que teve broderagem nesse episódio. Nós jogamos isso em 2v2 até hoje, Guilherme. Ok, ok. Sabe, para ser honesto, eu não sei como... Nós não sabemos o Jarevan, né? Eu sei, eu sei. Eles estão aqui. Eu acho que eles são um pouco de frio. Eu tenho um pouco de frio. Flesh. Você sabe o nome? É, sim, sim, sim. Tem que ser rápido, galera. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. F***. Eu gosto de frio, galera. Está bem. No Jarevan, eu não gosto de frio. F***. 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 Olha o bolinho. F***. Se você der um barra, você vai me alcançar... É esse aqui? É. F***. F***. Pode comer já? F***. 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 De quem? Ah, é a do Sil, né? Ih, mas a Cade, ela tá lisa, hein? Ó, Vex fica farpando todas as orgs e compra um bolinho desse tamanho para o time inteiro. Tá liso, Vex? Quer um pix? Marquem aí o Vex, guys. Ele tá liso, viu? Quem é a Cade? Ah, eu e a Cade. Sim, e o Carol. Obrigado, Carol. O que eu faço? Make a wish. E como eu corto? Ah, ao contrário. Não, no revés. É melhor. Eu vou ir ao contrário. Não tem que ser assim ou assim? Não, não importa. Só começa do fundo, sabe? E, make a wish, o que você tá fazendo? Qual é o seu desejo? Que a luz grande seja relevante. Que a luz grande vire time, deixa de ser guilda. Mas isso é você, sabe? Agora precisamos escolher alguém para fazer o primeiro slice. Quem é o primeiro slice? Isso é a tradição brasileira. Olha o Zé ali atrás. Quem é? É você escolher. É alguém importante, sabe? O que? O primeiro slice é o mais importante. E ele fica assim. O que é isso, cara? O que é isso? Eu vou me pagar. Sim, o que é isso? Ele resolveu o meu 6-month-old. O que é isso? Nós precisamos mais. O primeiro slice é algo só nosso, né? Brasileiro. Nós, povo BR. Ovo 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 BR. é fiel, ele é das lendas isso é porque existe e as pessoas insistem em falar nossa, porque ele é bom pro side, porque é por causa de Drake não sei o que, não sei o que, é uma bosta ele é redside? Foda-se então é tipo assim, é uma bosta, não faz nada fica atacando espaguete de piscina na galera, assim, dá dano, não sei muito melhor uma jintzinha muito melhor uma Caitlyn, um Ziggs ADC é, a Caitlyn forçou, mas a Jinx ok, não tô cara, eu realmente odeio esse boneco, não faz nada a Caitlyn forçou pra caralho a calyce é muito forte, level 1 então o jogo começa level 1 você joga no solo kill, os cara não joga level 1 level 2, tipo, tipo assim contando minion, pra ter XP pra bater level 1, e a calyce é gigante no level 1, porque ela consegue dar chase infinito, ela pula infinito ainda mais com o Ashe, tipo, super, ali ó slowzinho, eterno, blá 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 e no solo kill não existe isso esse cara é uma bosta, porque você tipo só vai jogar no level 5 aí já passou qual é o win rate da Calyce no CBLOL? da Calyce? vamos ver Calyce no CBLOL, vê aí ih, fraquíssimo, Fih tá 4-2 win rate win rate 33% como é que você me fala? 6 jogos, cara, 6 jogos mas tipo assim, de 6 jogos ela ganhou 2 não, mas se ela tivesse ganhado 1 a mais já era 50% mas perdeu, o boneco é muito ruim, velho boneco não faz nada, tipo assim, no começo do jogo beleza, ela tá lá dá o daninho dela, que é um meme medíocre, é uma bosta mas quem jogou, quem ganhou é esse aqui, ó esse aqui é o bom esse é o único, é a única, é a Calyce da boa essa é a Calyce da boa quem que é? ah, esse foi legal esse aqui pode jogar de Calyce Ruth 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 Titã, né? Ruth Ih, rapaz Mikão BRTT esse aqui pode jogar de Calyce chato, hein? climinha chato sou demais Zammis me indica uma música pra ouvir na caixinha da Lick não por favor, cara Sprinter Sprinter do Central City é boa essa? Taylor Swift Logger é assim que trabalha daqui? tá bem O que é esse que é herro? Qual é a sua família? Qual é a sua família? Qual é a sua família? Olha essa transmissão! Olha a transmissão! Olha a transmissão! A transmissão! É o CJP! Piosera! CJP! Piosera! Piosera! No comando da vó! Caralho, o cara ali igualzinho o Kratos, mano, lá de God of War, né? Que mata os deuses e tal. Igualzinho, igualzinho. Spread your fingers. Ok, now, changing. Let's roll. I have to do 10 push-ups on stage. If you lose. If you lose, ok? What? Because he met with Kiari. And he has to do the same? Yeah. But in the middle of the... Yeah. Really? Yeah. After losing, imagine. Chato, né? Very good. Very good. Next year. O cara... O cara... O cara... O cara... Esse daí é a parada mais roleplay que tem... O cara que ele faz isso daqui, ele tá, tipo, preparado já pra construir um foguete, criar internet nova, o LoL 3.0. Tipo, ele vê uma cor aqui e ele não bate na cor que tá aqui. Ele bate na seguinte cor ou na cor anterior. O meu cérebro nunca, 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 nunca ia fazer isso. Nem se, mano, nem se eu usar as coisas ilícitas. Gente, eu sei que nós tivemos uma semana difícil. Juro. Nós lutamos muito, nós não temos os melhores jogos no screen, então... Vamos usar isso para aprender. E jogar o matchup bem, e jogar o jogo bem, porque nós sabemos que somos melhores do eles, nós temos uma boa estratégia para o jogo, então vamos fazer o nosso melhor. Eu só quero dizer uma coisa. As coisas, às vezes, parecem mais complicadas que elas são. Vamos f***ing ir. Não cumprir. Eu quero um figueiro! 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 Eu quero um fogueiro! Eu quero um fogueiro! Eu quero um fogueiro! Eu quero um fogueiro! Um, dois, três, um e sai! A f***a mano! Eu acho que antes foi o grito mais auleira de todos, não? P***! Da hora, né? Tem uma foto ali de alguns players, mano. A minha namorada, tá? A gente tá de volta com o CBLOL pra este que é o confronto mais importante dessa semana. Por quê? Porque daqui sai o último time invicto do CBLOL. Quem será o último time invicto aqui do segundo split de 2024? A gente vai ter um fogueiro de um fogueiro, né? É o último time invicto! A gente vai ter um fogueiro de uma torre. Quase metade da vida. Entrou o Pro Delta, mas tá completamente exposto! E aqui é pra acabar! Já vai embora agora o suporte da equipe da Cade. Lelec tenta se distanciar. Ultimamente mais uma vez. O trigo causa um estrago fenomenal. Uma torre de Nexus já vai cair. A segunda também vem logo na sequência. A Cade tenta fazer um milagre ofensivo. Será que eles conseguem respirar? A Cade só tem uma torre da base e dois jogadores no chão. Não tem como. O fluxo tá invicto. É pra finalizar. A invencibilidade ainda vai ser no fútil. Luxo engoliu a Cade. É o último invicto possível. Só pode haver um e só há o fluxo na vitória! Eu acho que a gente jogou o early game muito bom. A gente teve um early legal. Caralho, mano. Dinquedo, filha da puta. Vocês viram aquilo? Ele limpou a mão. O Dinquedo limpou a mão. Que ele mijou agora. Ou fez o número 2 no Belzeira. E o Belzeira, tadinho, em sua maior inocência, nem percebeu. Olha aí, ó. E não. Ele faz antes, né? Ó, ó. Bom jogo. Olha lá, olha lá. Aquela limpadinha. É... A gente teve um early legal. A gente tava conseguindo... É... Abreu sempre um tempo. A gente tava conseguindo fazer trocas boas pra gente. A gente tava na vantagem de Gold. O que deu uma pegada foi ali no segundo Grubbs, que a gente quis contestar, não tava em condição de contestar. E aí a gente acabou ferrando um pouco. Caímos com uns 2k de Gold. E a partir daí foi ficando muito difícil. Eles jogaram um fight muito melhor do que a gente. Eu acho que eles jogaram uma fight do Grubbs, a fight do Drake. Do terceiro Drake. Grubbs. Muito bem. E acabou punindo. O jogo acabou saindo de controle. Não teve muito como voltar. E acho que isso resume a partir de hoje, assim. Não foi ninguém. Não foi uma performance mais ou menos. Acho que foi uma decisão coletiva, assim. Que acabou prejudicando no geral ali. Isso aí não, hein. Isso aí não faz sentido para mim. E aí a gente põe o Drake, depois põe dois fights, e depois eles pegam Nash. Nós dançamos eles na base até o segundo Grubbs. E a NFL também está muito bem atrás. Mas você acha que o jogo está terminando desde aquele ponto? Desde que ponto? Eu acho que é muito difícil depois do Dragonfight. Eu tenho 30 minutos. Antes de 11 minutos. Ah, sim. Eu acho que é um problema. O jogo está terminando? Eu acho que sim. Não, nós já vamos ganhar. Nós já vamos ganhar. Eu acho que sim. Eu acho que 90% é certo. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Ok, a razão que... Você está falando sobre Jinx e vai voltar, mas... Não, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. A razão que o jogo ficou difícil dentro, e a razão que Probs estava falando frantically, é porque... TF ficou tão acelerado. Normalmente ele não pode simplesmente acelerar a pauta, sabe? Porque ele não pode acelerar o corpo e coisa assim. Mas Tristana... Tristana, Jinx, e TF tiveram 11 kills entre os três. E os caries, que são Taliyah, Corki e Jinx, não estão aheadando. Então, eles podem ter muito pressionado. E quando nós jogamos front-to-back, Nautilus dies antes de nós. E se nós decidimos enfrentar os grubs, e Malkai começa a ultrar, então nós precisamos tentar e, tipo, jogar os bodies contra Malkai, jogar o ultrar com o Kassante, e Jinx deve começar a atacar. Mas nós todos os jogamos no grub fight, nós vamos para o chão, Nautilus está ficando em uma linha de baixo, e ele tem que atacar, e eles estão atacando, sem nos sentar lá. Nós apenas não sabemos como teamfight. Mas isso também não faz sentido para os jogadores. Claro que não devemos, mas se nós fazemos, precisamos saber como. Eu tenho P-Kicks e Berserkers. Claro, você não tinha suficiente para BF, sabe? Nós apenas precisamos voltar e fazer isso. E se eles se juntarem, quando eles se juntarem, vamos voltar para o final. É isso aí? Então nós temos blitz, e vocês se juntarem com grubs, fazerem isso difícil para o final. E nós temos bot push para o mid, e nós temos grubs para o final. Você tem blitz para o Vitor? Não, eu vou push e move. Porque na base, eu estou ficando. Eu estou ficando, e eu tenho uma boa forma para atacar. E o Jin vai me solo, que é bem para mim. Então você vai pegar a base, e você vai buff para o level 1. Não, o Jin não pode solo match, porque eu vou sempre mostrar bot. Então, o Real tem que ir bot, e o Real tem que mostrar bot, e o Real tem que ir bot, e ele pode combinar farm em 3. E eu tenho um nível 6, e ele é um nível 5. Gigan! 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 Também para você, a forma que você jogou o jogo, você não quer swap, você acha que nós podemos jogar normalmente. Eu não me importo. Mas você acreditou que é 3, se nós não lutarmos com grubs, ou você tem uma opinião diferente? Porque eu estou sentindo uma energia diferente de opinião, não é? Você tem que falar, mano. Eu quero dizer, para mim também, mas nós temos que mostrar o Jin assim, claro que você sempre vai jogar Jin. Eu preciso analizar a situação. Nós queríamos swap, e nós poderíamos executar melhor. Mas eu não me lembro, eu não me lembro, como a combinação na rique, era ruim, sabe? Não, nós podemos ganhar a grubs fight, mas não faz sentido, mas o que é o ponto de swap? O ponto de swap é que Jinx é super acelerado, nós secamos o primeiro grubs, nós secamos os primeiros dois drais, e quando nós vamos swap, ou quando nós vamos voltar para bot, eles precisam de algo, certo? Nós nunca esperamos um jogo mais fácil, mas... olha os primeiros 11 minutos do nosso jogo, e me diga se isso parece uma equipe de CBLOL. Não parece uma equipe de CBLOL. Tipo, não parece uma equipe de CBLOL. E então, hoje o que nós decidimos fazer, foi, nós decidimos headbuttar a wall, parece ser um time de CBLOL, depois dos 11. é tipo, nós tentamos romper uma roca com um chão, sabe? Nós temos Jinx, e nós temos três grubs, dois drakes, tempo na mapa, e tudo que precisamos fazer é rodar bot, e pegar a full tower, e depois eles pegam grubs, e depois Jinx tem três itens em 20 minutos, e depois nós ganhamos o jogo. Nós temos Jinx, Corky, Taliyah, contra um unaccelerado TF, porque nós estamos swap, ele vai estar atrás, e a Tristana, que vai perder lane 1v1 versus Corky, eventualmente, porque eu tive dúvida, sobre essa matchup, exatamente, tipo, dois dias atrás. A minha conclusão, foi que cara, eu ainda preferiria ser, a Tristana, do que o Corky, tá ligado? Principalmente tipo, conforme o tempo vai passando, é porque depende né, né cara, o Corky, depende muito das circunstâncias, se ele consegue pular nela, e ficar aloprando ela, aí o Corky é pica, porque agora ele prioriza o E né. Lane fez, acho que com certeza né, acho que com certeza é foda, Lane fez com certeza, o Corky vence, principalmente, se ele pode aloprar. Então, é, todo mundo fica um pouco, incerto do swap né, e o que ele traz, nesse patch, já que ele tá nerfado, mas, a gente não tá fazendo swap, pra ficar full time, pra cima, é só pra, evitar algumas, algumas partes da matchup, logo no começo, e pra conseguir, imprimir essa vantagem, seja bot, seja no top, então a gente, faz o swap, a gente consegue, é, funelar gold assim, pro AD Carry, que vai ser o, 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 a main character dessa, dessa partida, e, nessa partida em específico, dava pra gente ter jogado, o 2v2 bot normal, era uma partida que a gente, não era obrigado a swap, é, a Jinx, ela, lida muito bem com o Jin, o, o, o caçante consegue jogar contra o TF, mas como é uma coisa que a gente treinou, que a gente tava confortável, a gente, resolveu levar a frente, tanto que até os 11 minutos de jogo, que é, quando acontece o segundo grubs, a gente tá com o mapa perfeito, a gente tem duas torres, a gente tem, dois dragões, a gente já tem uma, uma grubs, mas ali naquela situação, a gente não tem que lutar, a gente, eles já, eles estão com a vantagem de tempo, e a gente acabou fazendo uma escolha errada de lutar aqueles grubs. Porra! Agora que eu fui entender que grubs é larva para eles, eu, eu, eu tava achando que grubs era Krugs, e eles chamavam o golem de grubs por sei lá, algum motivo, tanto é que quando ele disse que, eles perderam a fight no Krug, etc, eu fiquei, hã? Não! Porra! Não! Não! Não, não, não! Não spamem ponto de interrogação não, canalhas! E nem falem derfi, derci, não ousem, tá? Porra! Cara! Não, 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 não! Quem chama a Vaist Larva, o espermatovoide, a Evelyn Larvinha, de grubs! E aí, depois disso, a gente ficou um pouco atrás, resolvemos a mesma coisa, lutar o terceiro dragão, que também não era a escolha, e aí uma escolha foi levando a outra, e a vantagem de a gente só caiu, então acho que esse acabou sendo o resultado, mas foi um pouco mais de erro de execução, na minha opinião, não foi um erro de planejamento. Eu acho que a gente executou bem o swap de early game, no jogo de ontem, acho que talvez tenha sido um dos melhores swaps que a gente tenha feito, tanto em treino quanto em jogo, mas acho que começou a chegar na parte em que a gente tinha que jogar mais como time, tomar decisões rápidas e certeiras, a gente hesitou bastante, e isso custou muito o jogo, principalmente na primeira fight ali dos segundo grubs, acho que o jogo já ficou bem encaminhado ali, sinceramente. My bad. Há controvérsias dizendo que a gente não deveria ter lutado, mas eu acho que era um bom momento para a gente ter lutado, acho que a gente deveria ter ganhado aquela luta. E do jeito que a gente jogou ali, mostrou que a gente não teve iniciativa nenhuma, que a gente estava meio que dormindo no jogo, e isso não pode acontecer. Mas eu acho que a estratégia de swap, nós não precisávamos ir para ela, mas eu acho que foi um pouco de um band-aid, porque nós não estávamos tão confiáveis, nossa prática esta semana não foi a maior parte. E quanto para o jogo, acho que os primeiros 11 minutos foram muito bons, mas depois eu fiz um... ou eu não fiz um call que eu deveria ter feito, que eu acho que não teria ganhado o jogo, mas eu acho que não teria ganhado o jogo, mas seria mais fácil para mim, pessoalmente, porque a ideia é que a gente tem que ser ahead, e ele tem que ser acelerado, e eu não consegui chegar a esse ponto. mas sim, eu acho que, em geral, eu acho que, em geral, eu acho que, em geral, eu acho que a gente está fora da semana, que é algo que eu acho que vou falar mais sobre em outra resposta, mas a semana de prática definitivamente nos impactou muito. Eu acho que, pessoalmente, eu também me senti um pouco chato, e eu sei que alguns dos meus títulos ficam até pior, então, sim, é algo que temos que trabalhar para para se tornar vencedores, eu acho. Eu não vou mentir, eu não vou fazer nada, eu só vou dizer facts aqui, para amanhã, porque nós precisamos de concentrar nos próximos dias, nos próximos meses de treinamento e de prática, ok? Ok? Então, primeiro, eu acho que é só um antigo clássico de... é o antigo clássico de vocês, e dizer... se o nosso treinamento é f***, nós nos sentimos f***. Eu acho que um, é sobre mim, dois, é sobre todos vocês também, nós podemos fazer melhor, meus objetivos esse mês não ajudaram, e eu vou fazer melhor, e vocês falaram sobre o que vocês precisam fazer melhor, mas eu não vou dizer isso em frente a câmera, em termos de comunicação, e como nós abordamos o treinamento, ok? Então, é normal, mas eu quero dizer, os últimos três jogos que nós jogamos no CBLOL, não parecem como um CBLOL, no primeiro 11 minutos de 12 minutos, não. E aí, você sabe que eu não digo isso, eu digo isso porque é verdade. Olha os primeiros 11 minutos de este jogo, você é tão f***ing bom, mas a verdade é, Smiley e Protz, quando nós fazemos o swap, o macro, você carrega o macro, em este jogo, não fazemos o gruas, não fazemos o gruas, mas nós sabemos isso, então, eu não sei o que aconteceu para nós, para fazer esse call, mas, essa responsabilidade, eu quero que vocês, vocês, vocês também. Segundo, eu quero que vocês também, eu quero que vocês também, a nossa equipe, em nosso time, em geral, em geral, não é uma hora de negativa, vamos, vamos, aqui, a nossa equipe, é f***ing, é f***ing, e é f***ing, é f***ing, o problema é, quando a gente tem que fazer, e a gente, é f***ing f***ing, é f***ing f***ing, então, vamos, 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 a gente tem outro trabalho em três casos, nos treinamentos, é f***IM, vamos, vou para ver os tigredos, ele tem que chord, e vou me arrumar algumas vezes, um pouco, únamos anos, e f***ing vqt, ego, f***ing f***ing, o no entanto, o no entanto, f***ing Egalo, um minuxo ou f****ing Nautilus, e todo o Meme de novo, se f***ón a cerca ainda, O ponto é que nós falamos sobre o Outrange, certo? Mas você não tem o Outrange com Nautilus. Nós começamos a lutar com o Unreal, e se os carros são feitos, nós ganhamos a luta. Porque você só ulti o cara na frente, então nós temos um follow-up. Nós matamos o fronte primeiro, porque nós temos 3 carros. Nós temos 3 carros, nós matamos os tankes mais rápido que os 3 carros. E então nós apenas usamos o Jinx Reset e matamos eles todos. Isso é o nosso time fight. Então aqui, você não tem Hulk, vamos ver o Hulk primeiro. Ele mandou mal mesmo, ele erra, né? Sim, tudo bem. Então nós vamos jogar e jogamos aqui, eles não podem nos atingir. Eles não podem nos atingir, né? Eles não podem nos atingir para a próxima vez. Eu deveria ir para a próxima vez. Eu deveria ir para a próxima vez. Eu acho que eu só vou para a próxima vez. Eu acho que eu vou para a próxima vez. Eu vou sair aqui. E então eles usam o Jinx e o Hulk para nada, né? Meu papel agora é... Se o Prun tá com a gente, ele não está com o Hulk. Nós vamos ter um espaço para nós. Um espaço para nós. Um espaço para nós. E um espaço para nós. O maior problema não é o Fláx. O maior problema é o seu turno. Não, mas... Uma vez que você se f***, você tem que se f***. É, 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 é. 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 Eu não quero reviver isso muito, porque é uma coisa de tempo. Eu acho que para todos nós. Nós sabemos o que é errado. Eu deveria estar no rio, né? Sim, sim. Eu posso se f*** melhor. Eu posso jogar o treinamento melhor. Eu posso ser menos emocionados no treinamento. Eu posso ter melhor treinamento durante a semana. Eu posso jogar melhor no treinamento com esse jogo, certo? Isso é isso. Não tem necessidade de overreactar em um jogo. Mas eu quero falar de um computador. Cara, engraçado. Tipo assim, eu acho que... Eu acho não. Com certeza teve um episódio em específico do Behind em que eles elogiaram a semana de treino deles. Não sei se foi o último, o anterior a esse, ou o penúltimo, né? É... Só que, depois desse episódio em específico em que eles gostam muito do treino deles, todas as vezes em que eu ouço eles falarem do treino deles é negativamente. Onde, tipo, eles não tiveram uma semana tão boa. Não foi tão legal. Perderam bastante. Não desempenharam bem. Nessa em específico, talvez tenha sido, tipo, uma desgraçada, tá ligado? Uma semana, mano, desgraçada, horrorosa. Porque eu sinto que o de Zamis, por exemplo, ele sentiu muito. Porque nesse jogo de domingo é o jogo em que ele pega Lissim contra a Los Grandes e fica 0 barra 3, 0 barra 4. Algo assim, né? Sabotagem nos treinos, então, Minerva. Então, não sei. Eu concordo que esse treino tá muito bem. Esse time, perdão. Eles estão muito bem. Eu concordo que, às vezes, eles nem sequer parecem time de CBLOL com tão sincronizado e coletivo forte eles têm. Mas eles sempre reclamam muito dessa semana de treinos, tá ligado? É um problema recorrente deles que eu acho que eles precisam urgentemente ver a causa disso. Porque isso não é uma coisa que nós precisamos fazer. Nós vamos ver melhor. O que é isso? É uma referência de Gigo Islai? Eu não estou atrasado. Estou quatro minutos antes do horário aqui. Eu vou te dar a mão. Espera aí. Obrigado. Tenho de mostrar na câmera. Obrigado. Você tá bem? Sim. Espera aí. Faz o pio vidro desse também. Eu vi o coisinha ali, hein? Smiling. Cara... Não, vou mentir que eu me sinto um pouco melhor apesar da derrota porque eu tô com o cabelo... É verdade, né? Agora você tá liberado. Estou liberado. Estou liberado. Estou liberado. Estou liberado. Opa. Ah, ele tá mudo porque ele tava ouvindo com o megafone da Lit, né? Ah, entendi. Ah, olha aí. Isso sim é um ad, guys. Ele ficou mudo. É pra termos a mesma sensação dele. Eu sou pra fazer um ad aqui. Advertiser. Ô, Biel. Lady. O quê? Indica uma música pra eu ouvir na caixinha da Lit. Ah... Camila Cabelo, Reciba. Essa música é... Eu gosto da Camila Cabelo mais. Insana essa. Eu não sei se sua música existe ou não. Não, é o encontro da Camila Cabelo com o Reciba. Muito bom. Muito bom. Mas ouça uma música nova da Camila Cabelo aí. Não sei como chama. Living True. É a melhor música dela. Vai me dar copyright não, né, Vibudibra? Uai, Lucy. Eu não vou tomar copyright nessa musiquinha não, né, Dog? Olha lá. Olha lá. Olha as minhas cabeças vermelhas. Eles entraram em choque já, agora. Olha só, rapaz. Ele já criou resistência. Ele é um novo homem. Não sei, eu não errei. Ele não erra. Ah, cara. Eu não sei. Tarisky, sabe? Tarisky. 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 É muito comum entre eles. Eu prefiro morrer três vezes e morrer no jogo do que jogar com medo e não fazer nada no jogo. Não joga no jogo. E morreu mesmo, viu? É como eu. Eu morri 80 vezes a gente. É tudo bem. Eu acho que eu morri mais. O Diz Ames não tem medo de morrer e morreu mesmo. Mas vamos só não pensar nisso. Vamos só pensar nisso. Vamos pensar nisso. Pensar nisso. Pensar nisso. Pensar nisso. Pensar nisso. A performance da equipe. Eu não posso fazer isso para nós. Então vocês só jogam bem individualmente. E vamos ganhar esse jogo. Eu quero dizer algo. Vamos não ter Avengers Doppler na próxima semana. Vocês sabem que vocês podem fazer muito melhor. Com certeza. Eu sei que vocês se confiam para jogar. Vocês sabem que vocês são bons. Eu sei que todos vocês são bons. Não apenas ganhar esse jogo. Mas ganhar qualquer outro jogo. De agora. Então... Nós só temos que jogar o nosso jogo. E vamos lá. E vamos jogar o nosso jogo. E vamos ganhar esse jogo. E vamos começar a win streak de novo. Ok? Se vocês tiveram um jogo, vá para ele. Antes do stream. Tipo, um off-top. Depois eu falo. Posso dizer algo? Muito rápido. Se nós estamos inseguros sobre um jogo. Se nós não estamos 100% certos se nós queremos lutar. É ok. E dizer assim. Tipo, eu não quero lutar. E nós só seguimos. Interessante. E nós seguimos perfeitamente. Sim. Porque se nós não compartilhamos. Vai ser muito ruim. E nós vamos perder o jogo. Sim, sim. Isso é muito bom. Não vai! Eu quero um guerreiro! Oh! Eu quero um guerreiro! Oh! Trocaram! Oh! Um! 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 Nome aí do tudo que você fez, pela torcida, pela tatuagem. Gosta pra nós aí. Vou ter que dar uma retocada naquela de touro, né? No pulso. Muito da hora. Aí depois aqui eu vou tacar o símbolo do Rift Rhyme. Puta que pariu. Muito foda, muito foda. Até o Rift Rhyme. Parece que você gosta da experiência aí. Na verdade, eu tô devendo essa tatuagem pro Eduquim desde 2016, né? Então, não sei se o Eduquim vai lembrar isso aí, mas eu mandei mensagem pra ele na DM, no Twitter, na época, eu falei, qual é, Edu, vou tatuar o símbolo da... Que a gente não tatua aí que a gente faz a boa pra você. Depois de nove anos, tá aí quase. Mas tá aí, Kim. Tá feito. Ah não, guys, eu não tenho uma boninha de tatuagem no pulso. Entendi. Mas só agradece, Keith. Tipo, a pessoa com a agulhazinha ali no meu pulso, não, quero ficar vivo, sabe? Vai lá. Mas feliz, né? Que o cara aí, ele tem a coragem. Eu não tenho, não. Então, sabe uma coisa que eu percebi, guys? O Zé tá bem desligadinho, né, dos conteúdos. Eu acho que a Cade vai usar ele mais em bastidores dos playoffs, melhores de cinco. Eu acho que na fase de grupos do CBLOL, não é que ele esteja desligado de, tipo, trabalhar na Cade. Longe disso. Eu digo dele aparecer no conteúdo, saca? Eu acho que a Cade, propositalmente, colocou ele numa prateleirazinha ali, dando um standoff, né? Pra depois ele aparecer mais. Concordam? Perceberam isso daí, cara? Ah, ele tava mais focado na final do Rock? Ok. Ah, não. Porque ele tava ali, ó. DLC do Elden Ring, hoje ainda depois do Gacep, guys. Relaxou. Por enquanto é os nossos Reactens aqui, Vivo Cade. E mais. E mais. Let's go behind the scenes. Não, guys, mas é claro que o Sil está puto, né? Desames pareceu, mano, um doido de Lee Sin. Zero barra trinta? Jogou horroroso, feio. Sinto que a nossa semana foi muito ruim, no geral. Mas a gente consegue tirar coisas positivas, acho. Que é, tipo, não repetir semanas assim. Aprender pra não fazer o que a gente fez essa semana. Tanto em treino, acho que no stage esse early game foi muito feio. E ontem, acho que o early game foi bom, mas a gente tomou decisões muito ruins depois. Na segunda larva e depois a gente lutou um drink comigo sem útil também. Sinto que a gente, no geral, tava bem abaixo, tá ligado? Acho que foi um pouco de consequência da semana. E hoje você acha que foi o contrário de ontem? É, o early game foi ruim, mas depois eu acho que a gente conseguiu acalmar e só jogar nosso jogo. Fala comigo, fala comigo. Não, não sei, foi um pouco de tempo, foi um pouco de tempo, não vou mentir. Eu estou muito feliz, que ainda pudemos sair com o ganho. Mas acho que é, por um bom, mais mais por causa da falta de fortaleza do que da nossa força, que não se sente tão bom. Então, sim, temos que ir para a gente, acho que temos que refletir e refletir um pouco sobre o que essa semana foi tão ruim. Mas eu não tenho certeza de confiança em nós como equipe. Eu acho que nós já tivemos uma boa semana, e as pessoas perderam a confiança. E é algo que nós temos que fixar se nós queremos ser uma equipe de campeões de campeões, então, sim, muito trabalho para fazer, mas feliz com o que está fazendo. Até a próxima semana, uma boa semana. Cara, eu acho que o que ficou de lição, né, acho que o Prodys falou um pouco, eu acho que é resolver o que está errado, é a gente entender o que a gente está errando. Eu acho que ontem a gente começou um pouco o jogo bem, e acabou tendo um mid-late game pior, e hoje a gente começou mal, e aí resolveu do meio para frente, né. Então, acho que foram dois jogos quase opostos, né. Então, entender por que que isso acontece, de onde vem essa inconstância, e eu acho que para ser um time melhor, é ser mais constante. Se a gente conseguir ter o early de ontem e o mid-late de hoje, a gente é um time muito bom, e eu acho que a gente consegue ganhar de qualquer time na liga. E a Alzeira Rousseff, gostamos, viu, a nossa Dilmaia do Liga Verde. A nossa Dilmaia do Liga Verde, gente. Mas eu acho que o jeito que o practice foi, e a mentalidade que eu tive na liga, é um time de jogo, é um tempo que me deu. Porque o que isso realmente se deu, como eu poderia ter feito esse call, e eu acho que seria um jogo mais um tempo mais um tempo, mas o que realmente se deu, foi o combate, né. E eu acho que a nossa relativa de combate foi realmente obvias, e a nossa planejinha foi realmente afetada pela nossa mente. E eu acho que, em seguida, é um time de jogo, então, é um time de jogo, é um tempo que me deu, e eu acho que, em seguida, eu diria, como se fosse uma equipe de campeões, tem que haver um modo em que, mesmo se você tiver uma boa noite de practice, você vai na stage e você sabe que você é um bom stage player, você sabe que você vai performar como a team, enfim. Não pode ser que você tem uma semana de semana de practice e você é um tempo que você é um tempo, certo? E eu acho que é algo que nós temos que trabalharmos. E eu acho que é o principal coisa para mim, que eu saí dessa semana, e eu vou tentar ajudar a abri-se a toda a equipe, é que, sim, porque nós temos uma boa semana de practice, não significa que nós estamos perdidos, sabe? Nós temos que... Eu acho que, como Lourdes, por exemplo, eu não acho que eles são a melhor equipe de scrim, per se, mas eu acho que eles sabem que eles são uma boa equipe, e cada vez que eles vão na stage, eles vão ganhar se eles jogarem bem, sabe? E eu acho que nós precisamos adotar essa mentalidade. e nós vamos praticar e ser o único motivo para ter confiança, sabe? O jogo contra a Lourdes, para mim, talvez tenha sido... Com certeza, hein, mano? O melhor jogo que eu tive em relação à comunicação. Eu acho que o jeito que eu comuniquei hoje, o jeito que eu talvez liderei o time, que o DeKal foi o ideal, assim, eu acho que é o jeito que eu gosto de jogar o jogo, eu acho que eu sou um cara que, às vezes, fica meio inseguro, não tenho tanta certeza de como organizar e calar para o time, mas eu sinto que quando eu estou num bom dia, num bom momento, eu consigo fazer isso muito bem, como eu fiz hoje, e é esse o Giggle ideal que eu quero estar trazendo aí para esse CBLOL. Então, e aí, pessoal? Hoje eu estou aqui num dia de vitória, que, contradizendo a tudo e a todos, que estão acostumados a me ver aqui só quando a gente perde, não estou aqui só quando a gente perde, então, hoje eu vou estar aqui para falar um pouco sobre essa vitória com a Lourdes. Hoje a gente veio com um topside mais forte, a gente deu o first pick Varus, que é uma prioridade no Brasil, não só no Brasil, e a gente optou por dar esse Blind Jacks que a gente tem certeza de que é um pick bom no Brasil. É um pick legal, o Giggle consegue jogar sozinho, e eu acho que o Giggle acabou de falar aqui, antes de mim, ele conseguiu orquestrar esse jogo super bem, nas calls também, quando geralmente é o ProDelta, mas esse jogo o Giggle jogou muito bem, communication wise, ele falou muito, ele direcionou bastante todo mundo, então, eu acho que isso foi um pouco mais a ideia do draft, assim. É um jogo em que você ganhou o Double Crab, e depois você teve seus topside camps, certo? E a sua equipe não estava totalmente consciente, eles deveriam estar, mas eles não eram. Então, eu acho que é bom dizer, pessoal, eu estou jogando em uma turn, eu estou realmente em frente ao Juani, ou eu quero jogar fora da base, ou algo assim. Porque eu acho que, após esses três campos, você é um monstro, sabe? Você é muito forte. Para mim, o que é super importante, é que nós seguramos os primeiros e os primeiros. Herderu, isso é um free kill. Free kill. Foi um crime ele, foi um free kill. Você é um sarcástico com o Colton. Penalizado. Eu acho que é um pouco mais rápido. Eu acho que é um pouco mais rápido. Nós precisamos ter um mindset, que se perdemos uma janela, é tudo bem. Porque o Nautilus é só perdido no tempo O mais que a gente mantém no meio, o melhor é Então, a gente continua fazendo o Nautilus ficar E a gente vai perder muito, sabe? A parte que eu não posso ficar muito Não, mas, por exemplo, você pode ficar mais de 5 segundos, não? Isso é muito bom para mim Olha o que aconteceu A gente viu isso na live Eu não me lembro dessa porra, cara Eu só queria que você progresse Eu disse isso para o Pedro também Não vai ser um passo em frente todos os dias Vai ser um passo em frente e um passo em trás Vai ser 1% a dia e você pode não sentir isso Mas só que o conhecimento de um novo assunto É mesmo que você está jogando pior É suficiente para continuar a longo prazo Você entende? Então, para o próximo mês Vamos voltar para o Fundamentais Eu escrevi isso amanhã Teamfighting, proximidade, que side você está jogando E a conta de coelho Porque eu acho que o Teamfighting é muito lato agora E isso vai nos ajudar a fazer o Fundamentais Mas, em geral, sempre tenha o mindset Que onde você está agora O final foi causado por tantas vezes Temos muitos passos Muitos passos Muitos passos Em seis meses Nós conseguimos jogar como esse Que é uma boa coisa Ai Ai, puta que pariu Ai, 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 ai Mija nas pessoas Por aí vai Mas aqui tem que respeitar Eu até achei estranho Ué, eles... É porque o Sil estava falando da moral E ele estava sendo sarcástico com o Sil Eu fiquei, ué Penalizado, né? Mas... É Eu gostei Eu gostei que, tipo, foi uma tramontina, né? Tipo, brau Corte rápido GG Eu estou aqui para vocês Eu estou aqui para ajudar vocês E eu estou aqui para o Chris Como eu fiz Com os drafts E tudo Tipo, é muito, muito importante Que nós possamos sentiremos E, tipo, a última parte, sabe? E eu acho que se vocês me dêem feedback Eu não vou, tipo... Não vou, tipo... É sempre uma conversa, sabe? Isso é importante Rodelto, eu quero te mostrar Porque, tipo, o seu crescimento Eu acho que, como um atleta Nos últimos seis meses Ele é, tipo... Realmente, realmente... Você é um jogador completamente diferente Fá Fá Rodelto, ele mudou muito, mano Ele saiu, tipo, da água de chuca Para o vinho, tá ligado? Não foi nem da água para o vinho Foi da água de chuca, mano Eu achava o Rodelto muito fraco No split passado, eu sinto bem sincero Eu chegava aí Todo o penhine Todo o jogo de JBLOL O champion pôr horrorosa Ele pôr horrorosa Mas, caralho, ele mudou muito Tá pro reto Que evolução ele teve, mano E tem certeza de fazer a prática boa e eficiente Mesmo se não ganhamos Não deixar isso nos destruir Como ele fez hoje Foi um bom ainda, viu? E eu acho que Eu tivemos isso na equipe também É algo que eu tenho tentando A gente falar mais Eu não sei se Vamos entrar muito Em detalhes do que aconteceu hoje Mas Nós estávamos tentando melhorar Em uma... Nós estávamos tentando melhorar Em uma coisa que nós estávamos Nós estávamos tentando melhorar E isso acabou de ser que Nós só fomos focados Que nós não estamos muito bem E nós só fizemos E nós só fizemos E nós só fizemos Eu acho que Nós estamos muito bem Porque nós não estamos muito bem E nós estamos focados E nós estamos focados E nós estamos Não jogando o jogo E eu acho que Eu acho que Eu acho que Nós precisamos ter esse E isso é muito bom E isso é muito bom E é algo que nós temos que fazer Para chegar no próximo nível Mas também tem que ser Em termos de todos Todos têm que concordar E todos têm que se sentir Com confortável E se não Você tem que falar E isso é o que Eu acho que É o que aconteceu para mim Felizmente eu acho que A crise durou pouco Então Minhas expectativas Estão altas para as Próximas semanas Acho que a gente Conseguimos voltar Com um time forte Um time sólido Um time calmo A gente tem tudo Para ganhar da Laud Semana que vem Agora é questão de ajeitar algumas coisas Porque vai mudar o patch Então tem muito a ser testado ainda Vai ser jogão A gente tem que tentar Manter um plano sólido Sem mexer muito nos champions Sem tentar inventar muito E certeza que a gente consegue Ganhar desses caras aí Vou fazer um teste de twinção Com vocês aqui Vou levantar um número E aí vocês Vocês falam para mim Que número que eu vou levantar Eu vou em 5 segundos Eu vou levantar um número E aí vocês me falam aí Nos comentários Se vocês levantaram O número que eu pensei Tudo bem? 4 1 2 3 4 3 3 milhões de inscritos É o tanto que a gente quer Aqui no canal Não, é brincadeira Eu pensei no número 3 Que cara de pau Obrigado por assistir E comentem aí Do teste de twinção Agradecer a todo mundo Por sempre assistir a gente Ó que cara de pau mano Por apoiar Ele falou isso daqui Para beitar a gente Comentar e ajudar No engajamento Vou fazer meu comentário aqui Vou fazer meu comentário 4 4 Ha 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 Tafadinho E tá perto viu As redes É sempre O carinho é sensacional Independente de onde a gente tá Eu sempre me sinto muito acolhido E é muito louco ter essa jornada aí pela frente E vamos pelo CBLOL Valeu Perfeitinho Eu quero te falar 7 né Por que? 7 é o número que todos me falam É verdade É a 3 Eu podia falar 7 7 7 Volta aí O guigo que eu venho mostrando Não é o guigo Prime Eu acho que Eu tenho muito a organizar Na minha cabeça ainda O que O que eu posso fazer Acho que eu posso ajudar Muito mais o time Dentro de jogo Posso ajudar muito mais as calças Junto com o Prodelta Sinto que eu tô mais maduro pra isso e que eu vou votar 100% para essa semana, sangue no olho. Sinto que eu consegui consertar muita coisa do que eu estava errando. Acho que minha mente está muito mais calma para a gente vir com tudo aí para esse CBLON. Outra semana passou e acho que foi uma coisa particularmente desagradável para vocês também. Eu acho que é uma coisa mais pior para mim é a forma que jogamos e a forma que praticamos. Então, eu estou muito ansioso para fixar isso para a semana e fazer melhor. E eu vou realmente empurrar e a equipe para chegar lá e para fazer vocês. Obrigado por sua participação, sempre. E não se esqueça de like, subscribe, e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Esses dois aí são os dois responsáveis, mano, do espetáculo que é o Behind. Bravo, brabo. Opa, olha as desempregagas. Inclusive, é a F. Carlinhos, ele foi preso. Cara, sabe o que que é? Sabe uma coisa que eu gosto de acompanhar da VivoCade? O mais bacana, o mais prazeroso? É que, como eles são um time bom, fica nítido a evolução. Então, quando eu vejo o Behind, eu sinto que é tipo mais um tijolinho de areia que eles... Eu sinto que é mais um pouquinho de areia que eles estão colocando no castelo deles, tá ligado? E assistir isso é muito prazeroso. Eu acho que cada bastidor tem o seu intuito, né? Principalmente baseado no momento em que o time vive, né? Por exemplo, o da Lois a gente gosta porque, cara, vai ter uma desavença, vai ter uma putaria, vai ter tilt. O da Cade não, o da Cade a gente assiste porque, cara, os caras estão evoluindo cada vez mais e é prazeroso assistir. É prazeroso ver o ProDelta de episódios atrás, né? Para o ProDelta agora. Foi bacana acompanhar ele, entendeu? Foi prazeroso. E aí